Oi gurias e guris, porque eu sei que tem alguns homens que me assistem também. No vídeo de hoje eu quero falar sobre devocional. Já fiz um outro vídeo falando sobre isso, faz bastante tempo já. Fiz dois, aliás. Um para o YouTube, um para o Facebook, mas hoje eu resolvi fazer outro mais novo para a gente falar desse ritual, desse hábito tão importante para todos nós, seja você cristão ou não. Então no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como eu faço o meu processo de devocional. Eu espero que abençoe a sua vida, que vocês gostem. Bom, eu separei três dicas que vão te ajudar na hora de fazer o seu devocional, de separar o seu tempo com Deus. A primeira coisa é, tenha uma bíblia e um caderno. Sim, é muito importante. Bom, bíblia é meio que básico, né? Tem uma bíblia que te agrade, que você goste de ler, que você entenda, principalmente essas edições mais renovadas, sabe? Porque normalmente as bíblias mais antigas, elas são muito difíceis de ler. Essas edições mais renovadas têm uma leitura muito mais leve, muito mais fácil. Por exemplo, tem uma bíblia que se chama Bíblia Viva. Anota aí, Bíblia Viva. Pode procurar no Google mesmo. Ela custa bem baratinho, ela é ótima. A versão dela é ótima para estudar a bíblia todos os dias. A minha, como vocês podem ver aí, é uma versão bilingue, inglês, português. Mas fica ao teu critério. O importante é que seja uma bíblia que você goste de usar, que seja uma bíblia que você entenda aquilo que está escrito. E um caderno, porque cada dia Deus vai te falar algo novo e você tem que escrever ali. Às vezes, você vai sentir que Deus não vai falar nada. Mas pelo menos escreva como você está se sentindo, como foi o teu dia, aquilo que você espera do teu dia. Depois de um tempo, é tão legal poder voltar e ler e ver como a gente cresceu, como a gente amadureceu, como a gente se desenvolveu ao longo dos anos. Por isso, é tão importante ter um papel, um caderno, uma caneta, onde você possa escrever aquilo que Deus tem falado contigo ou como você tem se sentido naqueles dias. A dica número dois é... Ore. Ore antes. A oração é tão importante. E uma coisa que eu aprendi na minha TED, que é uma das escolas da Jocum que eu fiz, é assim, a gente deve orar para que Deus cale a voz do inimigo, para que Deus cale a voz do nosso próprio eu e para que somente a voz de Deus seja ouvida. Assim, tudo aquilo que vier à tua mente, pensamentos, emoções, visões, ou a própria Bíblia vai ser o próprio Deus falando contigo. Então, a oração é muito importante. Seja você orando por você mesma, ou seja você intercedendo por outra pessoa. Ou também você pode agradecer, simplesmente ser grata por aquilo que Deus vai falar contigo ou por aquilo que Deus já disse. Então, a segunda dica é... Ore. Fale com Deus. Se conecte com o seu Criador. A dica número três é... Não se sinta culpada. Esses dias, uma leitora me mandou uma mensagem dizendo Mário, é tão legal. Eu vejo as fotos que tu compartilha sobre o devocional, eu vejo as coisas que tu compartilha que Deus te falou, mas eu confesso que eu me sinto culpada, porque nem todos os dias eu consigo ter esse tempo com Deus. Olha, comigo não é diferente. Tem dias, às vezes semanas. Entra dia, sai dia, daqui a pouco a semana já passou e quando eu me dei conta, eu não separei nenhum tempo com Deus. Isso é muito normal. Não que seja bom. A gente precisa ter todos os dias um tempo com Deus, mas ó, não se sinta culpada. Não deixe com que as tuas emoções falem mais alto. Não deixe com que a voz do inimigo diga Ah, você não é boa o suficiente, você não consegue. Não deixe isso acontecer. Se tu não conseguiu ter o teu tempo com Deus hoje, sabe? De parar, sentar e orar e ler a Bíblia, não se preocupe. Pode ser naquele momento que tu vai tomar banho, quando tá arrumando as tuas roupas, ou antes de dormir, quando tu fecha os olhos. Deus, Ele não precisa de cerimônias. Deus, Ele é um Pai presente em todo momento. Então, se por algum motivo, tu não conseguiu tirar um tempo com Deus, de parar tudo, não se sinta mal. Feche os olhos e diga a Deus, obrigado por esse dia. Fala comigo. Deus, Ele fala, Deus anseia pelas nossas orações. Então, espero que esse vídeo te abençoe e que você tenha gostado. Anota as dicas aí. Comprar uma Bíblia, um caderno de anotação, orar antes de fazer o devocional e não se sentir culpado, caso você não tenha tempo para fazer isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal, assim você recebe todos os outros vídeos em primeira mão. Tá bom? Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.